Olá a todos, eu fui tagueado pela Marisa do canal Marisa's Diary para responder à tag negatividade no Youtube. E é precisamente isso que eu vou fazer agora. Vamos lá! Eu tenho aqui as perguntas todas apontadas, são 6. Vou lá então começar pela primeira. Isso já me aconteceu algumas vezes e é um bocadinho irritante, porque assim, as pessoas chegam ao nosso canal, aliás, chegam ao vídeo nosso, nem sequer veem o vídeo, nem sequer veem o nosso canal, e vão lá logo quase obrigar-nos a inscrever-nos no canal deles. A dizerem, vai-te inscrever no meu, nem dizem sequer, vai lá dar uma vista de olhos nos meus vídeos e se gostares inscreve-te. Não, é logo. Vai lá e inscreve-te. Enquanto que eles próprios nem sequer se deram ao trabalho de ver um vídeo nosso, de se inscreverem no nosso, nada. Eles só querem é que a gente se inscreva no canal deles. Eles não querem apoiar-nos a nós, nem se preocupam com isso. Eles querem é ser apoiados e que as pessoas se inscrevam no deles, sem ajudarem eles em troca, o que eu não acho correto. Eu nunca faço isso, nem sequer peço para irem ver o meu canal se quiserem. Eu faço os meus vídeos e espero que os meus vídeos falem por eles próprios e que se as pessoas gostarem se inscrevem, sem eu andar aqui a dizer vejam, inscrevam-se, façam isto, façam aquilo. Não. Eu faço os meus vídeos da melhor forma que consigo e com a maior vontade que tenho. E depois se as pessoas se inscreverem, ótimo. E se não se inscreverem, pronto, é porque não tinha que ser, mas não é por isso que eu vou parar. E eu continuo sempre na mesma, mas não ando aqui constantemente a dizer às outras pessoas inscrevam-se no meu canal, vejam este vídeo. Não. Eu publico os meus vídeos e depois quem quiser, abre o vídeo e vê. E quem quiser inscrever-se no canal e gostar do canal, lá se inscreve. Mas acho que não temos que andar aqui a quase obrigar as outras pessoas a dizer vejam o meu canal, inscrevam-se, inscrevam-se, inscrevam-se. Enquanto que depois nós nem sequer nos damos ao trabalho de ir ver o canal dessas pessoas. Eu não faço isso, mas há muita gente que faz isso. Eu não acho isso nada correto. Mas pronto, somos todos diferentes e todos vemos as coisas de outra maneira. E pronto, não é para estarem aqui a julgar. Eu só acho que não é certo e eu não faço as coisas dessa forma. Se as outras pessoas acham que é certo fazerem isso, de não apoiarem os outros e só esperarem que a ajuda venha para elas e que o bem venha para elas, então continuem a fazer o que acham que é certo, mas isso não é o que eu faço. Mas pronto, é assim. Agora vamos à segunda pergunta. O que achas das pessoas que vão ao teu canal só para negativar os teus vídeos? Ou seja, para darem dislike ou não gosto. Sinceramente acho que são pessoas que têm muito tempo livre e que não têm mais nada para fazer porque assim não esforçamos tanto para fazer os vídeos, empenhamos-nos tanto e depois há pessoas que vão lá só para criticar o nosso trabalho, só para dar um dislike, só por questões de inveja ou porque simplesmente são más. Acho triste. A vida é tão curta, acho que devíamos aproveitar o tempo para fazer coisas produtivas, para fazer coisas positivas e não para fazer coisas destas, negativas. Quando de facto não se gosta dos vídeos e o vídeo foi mau, ok, aí acho normal, querem dar o não gosto ou o dislike, deem. Agora há pessoas que vão lá dar, mal abrem o vídeo e dão logo o dislike, como vejo acontecer com tanta gente e comigo também já aconteceu, e dão logo o dislike, nem sequer se dão ao trabalho de ver o vídeo de início a fim. Logo à partida, não gostam do vídeo e vão lá logo para tentar deitar uma pessoa abaixo. O que eu tenho a dizer sobre isso é, continuem, porque não é por causa disso que eu vou parar de fazer os vídeos, é preciso bem mais do que isso para eu parar de fazer os vídeos, e pronto, é preciso muito mais do que isso para me fazer desistir de fazer os vídeos, por isso continuem a tentar e pensem sinceramente que a vida é realmente curta e não percam o vosso tempo com coisas negativas. Foquem-se nas coisas boas, tentem ser boas pessoas, porque a vida é realmente curta e outra coisa, eu acredito muito que o que nós damos recebemos de volta, por isso é que eu tento dar o máximo possível de coisas positivas, para que o positivo volte para a minha vida. Se vocês insistem em dar coisas negativas, depois não se podem admirar que a vida vos esteja sempre constantemente a devolver coisas más, porque o que vocês enviam para a vida, ela depois também vos dá de volta. É nisso que eu acredito e é o que eu tenho visto acontecer com tanta gente, portanto, tentem focar-se nas coisas boas, a vida é curta. Agora a terceira pergunta, o que achas das pessoas que se inscrevem no teu canal e quando tu te inscreves no canal delas, elas saem do teu? São que... Bem, eu hoje, eu normalmente tento sempre olhar tudo pelo lado positivo, mas estas perguntas fazem-me pensar em muitas situações que já me irritaram, claro. E assim, as pessoas que estão ali a pedir que a gente se inscreva no deles, a dizerem, eu já me inscrevi no teu, agora inscreve-te no meu, e apenas que nos inscrevemos no delas, desinscrevem-se no nosso, são pessoas mesmo infantis, e que só estão ali mesmo a crer que o número de seguidores aumente. Não sei porquê, não sei qual é a febre do número de seguidores aumentar, não sei porquê, esta gente prefere ter 50 milhões de seguidores, mas as visualizações não mudam, porque muitas vezes acontece as pessoas inscreverem-se e nem irem ver os nossos vídeos, portanto, eles nem se importam que os vídeos tenham 10 visualizações, querem é ter muitos seguidores para fingir que têm um canal com sucesso. Isso irrita-me bastante, mas pronto, se são felizes assim que continuam. E eu não sou assim, não estou a dizer que sou perfeito, mas eu certamente não tenho estas atitudes de que eu falei até agora. A quarta pergunta é, qual é a principal característica que um youtuber deve ter? Algumas. Em primeiro lugar, ter carisma nos vídeos, eu acho que isso é muito importante, não estou a dizer que eu tenha, mas aqueles que eu sigo e todos que têm sucesso, realmente tenham e têm funcionado para eles, e portanto, só para ir ver que resulta. Outra coisa é fazer os vídeos com vontade, eu já tinha dito isto antes, noutros vídeos, mas realmente temos que fazer os vídeos com vontade, porque a partir do momento em que os fazemos contra a vontade, e que já não os fazemos com muito entusiasmo, as pessoas que estão a ver os nossos vídeos, dão conta, notam imediatamente, e depois deixam de nos seguir. Portanto, é importante que se façam sempre vídeos com entusiasmo, e com vontade, e com alegria. Porque assim as pessoas vão ver que nós gostamos de os fazer, e isso vai atraí-los, vai ver mais os nossos vídeos, e também por nós próprios, porque se nós fazemos os vídeos sem vontade, rapidamente acabamos por desistir. E o YouTube, em muitos casos, já tenha levado a muito sucesso algumas pessoas, de certa forma, começa sempre por ser um hobby, e devemos nos divertir. Os hobbies são assim, devemos fazer. É um passatempo, é algo que nos deve divertir, e que devemos gostar de fazer, e de fazer com vontade. Portanto, acho que é isso. Fazer com vontade, ter carisma, essas coisas assim. E tentar não atropelar os outros. Fazer o nosso caminho por nós próprios, sem tentar passar por cima dos outros. Fazer o nosso caminho com honestidade, os vídeos com vontade, e pronto, acho que é basicamente isso. Agora vamos à quinta pergunta. O que achas das pessoas que deixam comentários negativos, ou insultos no teu canal? É assim, infelizmente isto aconteceu poucas vezes, porque a grande maioria dos comentários que eu recebo, aliás, 99.9% dos comentários que eu recebo, são sempre positivos, e agradeço muito, 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 a todas estas pessoas que estão sempre ali a apoiar-me. Comentários negativos e insultos, poucas vezes vieram, mas também digo sinceramente, não me afetam, é o que eu disse há bocado, continuem a tentar, porque isto não me afeta assim tão facilmente. É preciso bem mais do que isso, para me conseguirem afetar, e lá está. Isto são pessoas que têm muito tempo livre, que não têm nada para fazer na vida, que devem ter vidas muito desocupadas, muito tristes e muito vazias, para terem tempo de virem tratar mal outras pessoas, que nunca lhes fizeram mal, pessoas que nunca me conheceram na vida, virem dizer estas coisas, lá está, têm muito tempo livre, e devem ter vidas muito, muito, muito desocupadas, e tristes e vazias, mas pronto, Deus os abençoe, que bem precisam. Agora, a sexta e última pergunta, o que achas das pessoas terem ciúmes das tuas amizades no mundo do YouTube? Pessoalmente nunca senti isso, tenho algumas amizades no YouTube, claro, nunca conheci ninguém pessoalmente, portanto, é um tipo de amizade diferente, é uma amizade virtual, porque nunca conheci essas pessoas, claro que espero conhecê-las todas um dia, mas até agora, é só a nível virtual, mas a nível de ciúmes, nunca senti nada. Se há pessoas que têm ciúmes das amizades uns dos outros, mais uma vez, acho triste, não têm que estar assim, e lá está, o que nós enviamos, recebemos de volta na vida. Portanto, tentem ser positivos, ficar felizes pelas outras pessoas, ficar felizes pelo sucesso, e pelas amizades das outras pessoas, porque assim vão estar a trazer para a vossa vida, exatamente o mesmo. Se estão a desejar mal às outras pessoas, e que as amizades acabem, e a desejarem que o canal corra mal, tentem adivinhar o que é que vai acontecer. Tudo isso vai voltar para vocês. Pronto, a sétima pergunta é, quem é que eu vou taggear? Eu não vou taggear ninguém, mas quem quiser está livre de responder a isto. Pronto, eu sei que este vídeo foi um bocadinho diferente, eu tento sempre ver tudo pelo lado positivo, e mostrar sempre o lado bom, e neste vídeo foi um bocadinho mais pela vertente negativa. Eu normalmente nunca me foco nestas coisas negativas, mas pronto, esta tag era sobre este lado mau do YouTube, e pronto, eu tinha que responder com sinceridade, como sempre. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo, muito obrigado Marisa, é Marisa do canal Marisa's Diary, por me teres taggeado. Quero agradecer muito à Marisa do canal Marisa's Diary, por me ter taggeado, muito obrigado Marisa, a sério, gostei muito, muitos parabéns pelo primeiro aniversário do teu canal, espero que venha muito, muito mais sucesso a caminho, porque tu mereces, porque és uma ótima pessoa, empenhas-te tanto nos vídeos, e lá está, quando nós damos, recebemos de volta, tu empenhas e esforças-te, e isso um dia vai tudo voltar outra vez para ti, e para a tua vida, porque mereces. Muito obrigado por terem visto o vídeo, se gostaram compartilhem, e façam like, eu volto muito em breve, tchau.